E aí galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, só trazendo aqui novamente pra vocês aqui ó, o GTA V com a continuação aqui da onde parou, da DLC dos túneis de Los Santos aqui né E vamos ver, acho que o final vai ser esse carrinho aqui, ó que zoinho, acho que é o final de tudo Tá, ó tem um Z-Type ali da hora, tá, vamos lá A gente no último vídeo a gente viu, né, fez a primeira corrida que falhou né, deu ruim, mas vai ter volta, vai ter volta Fez a, compramos a oficina e fizemos a primeira missão que era recuperar o carro Aí liberou isso aqui o quadro de contratos, pelo que nós temos, acho que nós temos que concluir três né Vamos começar com isso aqui que é fácil, comboio militar, porque a gente usa o carro blindado, GG acabou Hummm, isso E aí Fugazi as a bitch Kenny heard about the lick through this Korean dude, bottle service, VIP type at the club He was running a print and press till the feds took his counterfeit plates for their own usage If we help him get them back, he gonna pay out big This a big one, hijacking an army convoy going to some IAA ass Nunaki black site We need to track the convoy, disable their security and get this food his plate, then he gonna make us rich Tá Não entendi nada Eu vou fazer a primeira Eu sei que parece que agora é a nota falsa que parece verdadeira Vai ser parecido com a nota de 200 aqui no Brasil, né não? Os caras fazem em cima da 20 Então vamos lá Parece ver Ei, câmera Aí ó Rastreador Ei, hope you got a clear head, cause this is some serious shit we about to pull These super dollar printing plates ain't just under lock and key They got the whole motherfucking army sitting on top of them This Korean boy who paying us reckons they're gonna be coming out of Fort Zancudo in a convoy We gotta know when it moves I've given you a cell phone tracker Get in the base and plant it on the trailer they gonna use to transport the plates Chegamos 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 Eee, ele é das câmeras Tá Campo de visão das câmeras Eee, não, 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 não Será que dá? Será que dá? Eu vou tentar um negócio Eu vou tentar um negócio Eu vou tentar um negócio Ah, mas eu vou tentar um negócio Eu vou tentar um negócio Falhou em GTA, era só para ter destruído a câmera meu. Tá. Será que é isso aqui? Um tanque? Só não vale atirar em tanque. Se ele atirar, fodeu. Eu gosto desse carro mano, olha isso. Acho que outro carro, iria facilitar, deste jeito para mim, me diz. Tá. Podia atirar uma foto? Não sei se vai dar, né? É ele mesmo. Confirmado. Deixa eu eliminar. Eu preciso de cobrir minhas armas, estúpido. Vem! 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 Só vem, bebê. Só vem! Uhu! Será que dá certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar ruim? Meu Deus, uhuuu! Se é capotar, nós vai, né? Vamos sim. Já era, Percy. Opa! Cuidado que você perdeu o carro aqui, aí, fudeu. Opa! Ah, o helicóptero vai vindo lá para a TVO, não. A gente se escapa. Escapa fácil. Relaxa, escapa fácil. Será que eu mato um pouco? Ae! Opa! Opa! Ué! Não caiu ainda? Agora já era. Falei! Vai sumir a indicação não? Agora é para ter sumido, hein? Aí, ó. Ei, fodeu. Tá susto, mano. Segui por aqui, ó. A polícia só vem pela estrada, mano. Ei, mas tá vindo um aviãozinho ali. Ele pode me avistar. Mas também, mano. Se der ruim, cara. Eu vou para a cidade, entro lá no... O drone do... O trenzinho, acabou. Polícia não entra. Avião não pega. Aí, ó. Falei! Suça! Aí, vamos entrar aqui na minha própria, que eu não posso entrar no carro sendo uma oficina de customização. Mas tudo bem. Opa! Que chique, mano. Ei! Para que serve você? Eu sei! Para que serve? DJM? Que que é isso? Rádio? Opa! Que isso? Tá. Ah, tá. Para pôr veículo, né? Tá, estou entendendo. Mais ou menos. Não, mas estou entendendo. Tá. Deixa eu tomar um... Traçado a máquina, ele está no meu lugar, o bagulho é meu. Eu ainda apago. Não. Isso é foda, né? Tá. Tem sistema de segurança. Tem a nossa área aqui, onde dá para trocar de roupa. Trocar de roupa. Dá para deitar. Personalizar. Personalizar. O que é isso aqui? Mentira, tem um suco verde aqui também. Ah, não. Sai fora. Tem alguma coisa aqui? Tem nada. Ah, dá para apoiar no corrimão. Nossa, que beleza. Tá. Vamos lá. Segunda parte. Vírus de computador. Ok. Então, aqui é uma hipótese para você. Você saiu um convite militar Carregando o palco de print para perfeitamente fordados. Você pôs dentro. O que agora? Eu te digo o que. Você tem que entrar no sistema de segurança antes de entender o que está acontecendo e a nuca seu ass. Acontece para nós, um dos outros contatos é um hacker-fú, e ele falou sobre um outro hacker-fú que tem apenas o mesmo tempo. Então, nós encontramos ele em um dos seus favoritos fast-fúdicos, e nós pegamos. Onde estávamos. 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 Vamos. Vamos. Achei. Ok. Você viu aquele peito? Ficou legal, não é? Agora, uma vez que você encontre ele, segue-o para o apartamento. Ele tem que estar mantendo o software lá. Só não se aproxima, ou ele vai chamar para um backup. Atenção. Que que vai treadmill. Estávamos. Agora eu tenho que seguir ele. Ah, não. Você tá de brincadeira que esse cara vai fazer? Você tá de brincadeira que esse cara vai fazer? Essa leitonha. Então, tá, né? Tem que ver a polícia bater nele? Quase rapaz Vamos falar até ele, quem fez? Vamos lá, vamos lá, por aqui Tá bom assim, ainda bem na macioca Ok, uma vez que você chega ao seu lugar, pega o seu Cripon Nós precisamos de qualquer coisa que ele usa quando ele está no movimento Tente procurar um flash drive Tá Deixar a porta aberta Será que é bom já limpar Vem filho Já vou entrar direto no soco inglês Vamos lá Entramos, pegamos Bora Aí, ó Tá Tá legal, e agora? Agora Tá, agora é o Pá, agora é a missão É agora Mas será que vai precisar de mais gente? Vamos ver se vai dar certo Caligator Caligator Se achando Ah, tá Mal ali Pá, pá, pá Pá Pelo amor de Deus Parece um fantasma Parece um fantasma Horrível, 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 horrível Menos horrível O que é que vai ser O que é que vai ser O que é que vai ser O que vai ser Isso Caligator Tem que usar o dela Não posso usar o meu Infelizmente, né Pelo jeito Queria usar o meu Kuruma É um profissional Então Vai Hum, tá Pisada, mini e bomba Pesada, mini e bomba Tô chegando aqui de novo Ai, caralho Será que eu consigo Será que eu consigo Eu vou Eu vou Procurar Ah, não Acho que eu vou procurar Tentar eliminar o Comboio E o Chopper primeiro O Chopper O Chopper O Chopper Acertar o piloto, hein Filho Isso é Muito Ai... Eita bichinha feroz 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 Quase na merda Eita bichinha feroz 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 O zebrinf do outro Eita bichinha feroz L mesa bichinha feroz Eita bichinha feroz eita bichinha feroz Total 그래 alvo parte dos 18.000 ganhei 166.000 se bem que se eu pudesse ter usado o meu carro é com as minhas armas eu acho que o serviço teria sido realizado em muito menos tempo muito 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 mais fácil é isso aí mas é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui beleza é o vídeo da do primeiro contrato daquele quadro lá da dlc de los santos tuner se você está gostando já deixa aí no canal nos comentários beleza não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos deixar seu like se inscrever no canal beleza é isso aí galera valeu falou fui E aí